Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo! Vamos começar nossa aula de hoje? Então, bora lá! Está tudo organizado aí? Lembra que nós conversamos ontem sobre essa organização? Então, vamos conferir se aí na mesa de vocês tem um caderno de matemática e ciências número 4, uma lapiseira ou lápis grafite, borracha limpinha, caneta verde, lápis de cor e apontador. Tem tudo isso aí? Então, vamos começar a nossa lição de casa de hoje fazendo a autocorreção da lição de casa 11, e páginas 168 e 169. Vamos lá? Lucas! Oi, Lucas! Com a ajuda de sua família, poupou dinheiro durante um certo tempo para realizar o sonho de fazer uma viagem até Portugal, onde moram seus avós maternos. Conseguiu juntar a quantia que levaria para suas despesas. E despesas? Alimentação, lazer e pequenas compras. O pai lhe deu de presente a passagem aérea e providenciou os documentos necessários para que ele pudesse viajar desacompanhado dos responsáveis pela sua guarda. Durante 12 meses, guardaram o equivalente a 200 reais por mês para a viagem. Quanto foi poupado nesse período? Acertou quem fez a conta 200 vezes 12. Vamos lá? É a conta que vai ao cinema, hein? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Guardo o lugar do 1 com uma almofadinha em formato de 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Soma rápido que vai começar o filme. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. 0 mais 2, 2. Então, quanto foi poupado nesse período? Foi poupado 2.400 reais. Lembrando que o símbolo de dinheiro é esse S que tem esse cortezinho e o R é de real, símbolo do dinheiro brasileiro, vírgula 00. Tudo bem? Põe a C e põe um certão. Ainda na página 168, exercício 2. Mirela decidiu ajudar sua mãe, Dona Paula, nas compras de roupa de cana e banho. Eu falei ontem, né? Roupa de cama são lençóis, fronhas, coberta, cobertor, edredom. E roupa de banho são as toalhas. Toalha de rosto, toalha de mão, toalha de boca, toalha para enxugar o corpo, né? Depois do banho. Pesquisou várias ofertas e resolveu comprar na loja que lhe ofereceu o menor preço e boa qualidade. Realizou a compra de uma unidade de roupa de cama, ou seja, gastou R$163,20 nessa compra. Só que ela comprou duas unidades de roupa de banho, que é R$45,90, mais R$45,90. Como que eu descubro o troco da Mirela? Eu tenho que fazer a soma do que a Mirela comprou e subtrair do dinheirinho que ela tem. Ou seja, duas notas de R$100 vai dar R$200. Duas notas de R$50 vai dar R$100. R$200 mais R$100 igual a R$300. Duas continhas para encontrar a resposta. Vamos lá? R$45,90 mais R$45,90 mais R$163,20. Pode guardar as casas se quiser. 0 mais 0 mais 0, 0. 9 mais 9, 18 mais 2, 20. Sobe 2. 5 mais 5, 10. Mais 3, 13 mais 2, 15. Sobe 1. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. Mais 6, 15. Sobe 1 de novo. 1 mais 0 mais 0, 1. Mais 1, 2 vírgula embaixo de vírgula. Agora vou pegar R$300,00 que foi o que Mirella levou para pagar as compras. Menos R$255,00 que foi o valor do que ela gastou. Olha lá. R$300,00 menos R$255,00. 0, posso tirar 5? Peço emprestado na dezena. Não tenho. Venho aqui na centena que tem 3. Fica 2. Aqui fica 10. Eu peço emprestado. Fica 9. E aqui finalmente fica 10. 10, tiro 5. Sobra 5. 9, tiro 5. Sobra 4. 2, tiro 2. Não sobra nada. Recebeu de troco. R$45,00. Quem acertou, coloca um certão e muda de página. Quem não acertou, tem que apagar e copiar o certinho aqui da tela. Tudo bem? Página 169. Dona Paula saiu da loja de enxovais, foi ao mercado e pegou um folheto para verificar o preço das frutas. Comprou maçã e laranja. Comprou maçã e laranja. Ao pagar, percebeu que havia sido cobrado um produto que ela não havia comprado. Puxa vida, hein? Verifique qual foi esse produto e refaça os cálculos da quantia que ela deveria pagar. Vocês perceberam aqui na notinha que tem a palavra vassoura multi? Essa vassoura ela não comprou. Então vamos anotar aqui. O produto é a vassoura. Quanto realmente ela precisou pagar? Ao invés de pagar R$9,93. Vamos somar aí a laranja e a maçã. R$1,75 mais R$1,20. R$5 mais 0,5. R$7 mais 2,9. R$1 mais 1,2. Vírgula embaixo de vírgula. Então, quanto que ela gastou? Ela deveria pagar, então, R$2,95. Aqui embaixo está dizendo que essa compra, ela pagou com uma nota de R$10. Assinale com o X o troco que recebeu. Podemos fazer duas coisas. Ou cálculo mental, que foi o que eu fiz. Ou poderia ter feito uma pontinha aqui do lado. R$10 menos R$2,95 para encontrar a resposta de R$7,05. Põe certinho, antes põe a C. Um certinho aqui e um certinho aqui. Ainda na página 169, exercício 4. Dona Paula tem três filhos. Mirela, Lucas e Pedro. Ela sempre os incentiva a poupar dinheiro. Pedro tem R$210. Mirela tem o triplo dessa quantia. Como que eu descubro o dinheiro que a Mirela tem? R$210 vezes 3, isso mesmo. E o Lucas tem a metade do valor que a Mirela possui. Ou seja, o dinheirinho da Mirela, que a gente vai descobrir agora na multiplicação, vai ter que dividir por dois. A pergunta é... Quantos reais os filhos de Dona Paula possuem e se juntaram em todo o dinheirinho? Então, para esse problema, três continhas. A primeira, R$210 vezes 3, para encontrar o triplo. R$3 vezes 0, 0. R$3 vezes 1, 3. R$3 vezes 2, 6. Aqui no problema está dizendo que o Pedro... O Pedro não, desculpa. O Lucas tem metade do dinheiro que a Mirela tem. Vou pegar R$630 e dividir por dois. Dois. Quantas vezes você cabe no seis? Três. Três vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Abaixa o próximo número, que é o 3. Dois. Quantas vezes você cabe no três? Uma vez. Uma vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Abaixa o próximo número, que é o 0. Então, agora eu tenho 10. Dois. Quantas vezes você cabe no 10? Cinco vezes. Cinco vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Como que eu descubro o dinheiro que os três filhos da Dona Paula têm? Vou fazer a continha aqui. 210, que é o dinheiro do Pedro. 630, que é o dinheiro da Mirela. E 315, que é o dinheiro de quem? Do Lucas. Vamos lá? 210 mais 630 mais 315. Vamos somar? 0 mais 0 mais 5, 5. 1 mais 3 mais 1, 5 também. 2 mais 6 mais 3 vai ser igual a 11. Sobe 1, 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. 1. Qual é o total de dinheirinho que eles têm? Bastante, né? Se juntarem todo o dinheiro, ficarão com 1.155 reais. Quem acertou? Muito bem, eu também acertei. Põe um certão aí. E agora nós vamos para a lição de classe matemática. Qual é a página? Isso mesmo. Página 143. Vou abrir o meu aqui também, na página 143. Ampliação dos saberes. Olha eu aqui com o meu binóculo. Vamos ver o que a professora Aritmeia está falando. Ah, eu tenho uma coisa para falar. Apesar de ter ficado escondidinho aqui, é 2020. Arruma um lugarzinho aí para colocar a data, tá? Agora responda a um quiz. Refletindo sobre todas as alternativas apresentadas nas questões a seguir. É igual a nossa AMS que tem hoje, não é? Olha lá. Depois de respondê-lo, discuta com os colegas de classe e registre as suas conclusões. Gente, esses probleminhas iguais aos que aparecem na AMS, não é para colocar a resposta que vocês acharem mais legal, mais bonita. Ou A, ou B, ou C, ou D. Precisa calcular, né? Para encontrar a resposta correta. Vamos lá? Uma bibliotecária finalizou uma parte da contagem dos livros por categoria. 367 livros de romance. 1.042 livros sobre ficção científica. 456 sobre literatura brasileira. 321 sobre literatura estrangeira. 258 infantis. E 79 de poemas. Quantos livros há neste espaço da biblioteca? Contínua de adição. 367 mais 1.042 mais 456 mais 321 mais 158 mais 79. Passa um traço. Tenta fazer aí. Dá um pause e depois dá um play. E aí, encontraram a resposta? Então, vamos lá. Aqui vai dar isso mesmo. 33 sobe 3. Aqui vai dar 32 sobe 3 de novo. Aqui vai dar 15 sobe 1. E aqui vai dar 2. Então, a alternativa correta que vocês pintaram, ou que vocês circularam, ou que vocês fizeram um X, é a letra B. Põe a C e um sertão. Exercício 2, ainda na página 143. Vamos lá? Na segunda semana de trabalho, a bibliotecária organizou outra parte do ambiente e verificou o quê? Havia 1.836 livros de histórias em quadrinhos. Metade dessa quantia corresponde a quadrinhos de histórias do folclore mundial. E a terça parte, a assuntos científicos. O restante corresponde a assuntos gerais. Qual é o total de livros de história em quadrinhos em cada uma dessas três categorias? Primeiro, gente, está dizendo aqui que ela fez o quê? Dos 1.833 livros de histórias em quadrinhos, metade são quadrinhos de história do folclore mundial. Como que eu descubro esse valor? Tem que pegar 1.836, isso mesmo, e dividir por 2. Vamos lá? 1.836 dividido por 2. 2. Quantas vezes você cabe no 1? Nenhuma. Vou usar o 18. Quantas vezes o 2 cabe no 18? Isso, 9 vezes, 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. Abaixa o próximo número, que é o 3. 2. Quantas vezes você cabe no 3? Uma vez. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Abaixa o próximo número, que é o 6. Eu vou trabalhar com 16. 2. Quantas vezes você cabe no 16? 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. Vocês acertaram? Encontraram, como eu, que metade de 1.836 é 918? Muito bem. Vamos continuar aí o probleminha. Está dizendo que a terça parte de todos esses livros aí são de assuntos científicos. Vou pegar de novo 1.836 e dividir por 3. Por que por 3? Por 1? Porque é a terça parte. Quando eu falo terça parte ou um terço, eu tenho que pensar que tudo que eu tenho será dividido por 3. Vamos lá? 3. Quantas vezes você cabe no 1? Nenhuma. Então, eu vou usar o 18. Quantas vezes o 3 cabe no 18? 6 vezes. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18 igual a 0. Abaixa o próximo número, que é o 3. 3. Quantas vezes você cabe no 3? Uma vez. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Abaixa o próximo número, que é o 6. 3. Quantas vezes você cabe dentro do 6? Cabe duas vezes. 2 vezes 3, 6. E 6 menos 6? 0. Olha o que está falando aqui. O restante corresponde a assuntos gerais. Qual é o total de livros de história em padrinhos em cada uma dessas três categorias? Então, olha o que eu já sei. Eu já sei que a metade são de livros de folclore mundial. Eu sei também que a terça parte é de assuntos científicos. O que eu vou fazer? Vou somar esses dois valores aqui. Somar pro aham e depois subtrair do total de livros que a bibliotecária encontrou. Assim eu vou encontrar o restante que são assuntos gerais. Vamos lá? 918 mais 612. Pausar a aula. Acharam a soma? Muito bem. 8 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 1, mais 1, mais 1. 3, 9 mais 6, 15. Sobe 1. 1 mais 0, mais 0, 1. Então, gente, esses dois aqui, essas duas categorias, que são histórias do folclore mundial e assuntos científicos, juntos, são 1.530 livros. Vou subtrair do total de livros para descobrir quais são os livros dos assuntos gerais. Vamos lá? 1.836 menos 1.530. Pausa a aula. Fizeram. Vamos ver se a resposta é igual a minha. 6 menos 0. 6, 3 menos 3. 0, 8, menos 5. 3 e 1 menos 1, 1. Qual vai ser a respostinha que eu vou marcar aqui? Tem que ser 918, 612 e 306. Como vai ser? Olha, essa aqui é tudo igual. 918, 918, 918. Qual vai ser? Isso mesmo. Acertou quem fez um círculo? Quem pintou? Ou quem fez um X na letra C? Coloca 1. Certo. Tão, gente bonita. Página 144. Último exercício. Será que é o último exercício de hoje? Aí eu tô achando que sim. Tenho quase certeza que é o último. Exercício 3. Na área de livros didáticos, a bibliotecária apontou 502 livros de matemática e 368 de língua portuguesa. Quando comparados, quantos livros de matemática há? Há mais do que livro de língua portuguesa? Que conta eu tenho que fazer? Isso mesmo. A continha é de subtração. Pausa a aula e faz aí. Encontraram a resposta? Então vamos ver se ficou igual a minha. Olha lá. 502 menos 368. 2 posso tirar 8? Não. Faço um préstumo aqui pra dezena. Mas a dezena não tem. Então eu venho na centena que era 5, ficou 4. Aqui 10, eu peço um préstado virar 9. E aqui eu fico com 12. Tiro 8, sobra 4. 9 menos 6, sobra 3. E 4 menos 3, sobra 1. Qual foi a alternativa que vocês circularam, que vocês pintaram ou que vocês assinalaram? Isso mesmo. Letra A. Muito bem. Olha a professora Aritmeia aqui perguntando. Agora, unam-se em duplas para discutir como cada participante resolveu os desafios. Justifique a escolha de cada alternativa. Gente, como que nós respondemos esses desafios? Isso mesmo. Utilizamos nossos conhecimentos de adição, subtração e divisão. Não teve nenhuma pontinha de multiplicação aí no exercício 1, 2 ou 3. Tudo bem? Coloca C, coloca 1 certo e coloca outro certo. Abre aí a agenda e anota que hoje é dia de AMS. Não esqueçam desses combinados. Fazer avaliação de matemática do dia 12. Fazer avaliação de ciências do dia 17. E não esquecer de mandar para mim uma foto da página 81 ou 83. Tudo bem? Hoje lá na sala virtual o link é de AMS. Avaliação Multidisciplinar Semanal, que eu acho que um monte de gente aqui já fez. Se ficou alguma dúvida, é só escrever para a gente. Nani Marcia Professoras, arroba gmail.com Um beijo, gente. Tchau! Tchau!